Música Muito bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos começando o seu programa Vida Devocional, o seu, o meu, o nosso programa Vida Devocional. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Deus transforma ou Deus muda as nossas vidas. Deus transforma as tragédias das nossas vidas em grandes oportunidades. Esse é o tema da nossa pregação e ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versos de número 9 ao 19. Abra a sua Bíblia, nós vamos hoje trazer esta mensagem especial para você. Nós temos ouvido notícias trágicas, temos escutado sobre muitas tragédias, a pandemia, perseguições à Igreja de Cristo, uma nova fase do vírus, mutações. São notícias que entristecem, preocupam. Mas a boa notícia que nós queremos passar para você hoje, lidar, é que Deus sempre transforma as tragédias humanas, as tragédias das nossas vidas, aquilo que aconteceu de ruim em nossas vidas, em grandes oportunidades. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você, baseado em Atos, capítulo 7, versos 9 a 19. O texto que nós lemos, ou que vamos meditar, fala exatamente da vida de José. Olhando por uma perspectiva meramente humana, pela logística humana, a vida de José seria uma tragédia, se Deus não tivesse um plano para a sua vida. No capítulo 7 de Atos, nós temos um grande sermão de Estevão, o último sermão da sua vida. Após esse sermão, Estevão seria assassinado. E aí Estevão vai falar de grandes personagens da Bíblia, vai nos trazer uma visão panorâmica de toda a história do Antigo Testamento. E aí Estevão vai falar sobre José. Eu gostaria, então, de baseado neste sermão aqui de Estevão, mostrar que Deus transforma tragédias em oportunidades. Enquanto você está assistindo, compartilhe aí conosco esse vídeo, deixe aí o seu pedido de oração, escreva aí para nós, deixe aí no nosso chat aqui, estamos ao vivo, e aí nós vamos, após esta meditação, nós vamos orar por você e por sua vida. Está ok? Combinado? Então vamos lá. Deus transforma as tragédias da nossa vida em oportunidade. A primeira coisa que nós percebemos nos versos de número 9 e 10 é que Deus usa as circunstâncias adversas das nossas vidas ao nosso favor. Veja o que diz aí os versos 10, versos 9 e 10, aliás. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Em primeiro lugar, então, Deus usa as circunstâncias adversas das nossas vidas a nosso favor. E perceba aqui que Deus fez exatamente isto com José. No verso de número 9, nós vemos aqui as lutas de José. José teve muitas lutas na sua vida. A Bíblia nos diz, em Gênesis 37, do verso 1 a 11, que José foi vítima da inveja dos seus irmãos. A Bíblia nos mostra que os irmãos de José apacentavam o rebanho. E José era encarregado de vigiar os irmãos, de trazer relatórios dos irmãos para o seu pai. E nem sempre eram relatórios positivos. José era o filho da velhice de Jacó. E por isso Jacó gostava mais de José do que os outros irmãos. E isso despertou a ira dos irmãos. José recebe do pai uma túnica bonita. E os outros irmãos não ganham nada. Os irmãos ficam invejosos de José. E aí, quando José ia ter com eles, eles diziam, lá vem o tal sonhador. José havia sonhado que um dia o sol, a lua e onze estrelas se prostravam diante dele, representando a vontade de Deus para um futuro em que José seria o líder da sua família. Mas José era invejado pelos irmãos e foi vítima da inveja dos seus irmãos. Mas não para aí. Nos versos 12 a 36 do capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia nos diz então que José foi vendido como escravo para os medianitas ou ismaelitas. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, os irmãos que não toleravam mais José. Depois, José foi vendido a Potifar, o comandante da guarda de Faraó. Depois, injustamente, José foi acusado de assédio pela esposa do seu próprio patrão, lá em Gênesis 39. Depois, José será preso por mais de dois anos, em Gênesis capítulo de número 40. Mas há uma coisa que eu julgo ser a coisa mais importante da vida de José. nos diz o verso aqui, meus irmãos, no verso de número 9, que apesar das circunstâncias adversas, Deus estava com ele. Deus era com José. Deus estava com ele. Essa é a coisa mais importante da vida de José e a coisa mais importante que nós temos em nossa vida. Deus está conosco. Gênesis 39, verso 2, nos diz que quando José chega na casa de Potifar, Deus abençoou a casa de Potifar e Deus abençoou a vida de José porque o Senhor estava com ele. No verso 21, José já está na cadeia, é preso, é jogado na cadeia, acusado de assédio sexual, acusado injustamente. Mas Deus abençoou aquele lugar e diz a Bíblia que o Senhor estava com José, o Senhor foi bondoso com ele e aí ele caiu na graça do carcereiro porque Deus estava com ele. E o que Deus fez? Diz o texto aqui, queridos, que Deus o livrou de todas as suas aflições. Meus irmãos amados, quando Deus está conosco, a vitória está garantida. Quando José chegou na casa de Potifar, Deus estava com ele. Quando ele é preso, Deus estava com ele na cadeia. Da cadeia ele irá para o trono do Egito, ocupará o segundo cargo político de maior importância no Egito porque Deus estava com ele. E aí nós percebemos que a vida de José nunca foi fácil. José passou por muitas aflições. E é por isso que o verso de número 10 diz que Deus livrou José de muitas aflições. Deus o livrou de todas as suas aflições. Deus precisou livrá-lo de todas as suas aflições. Invejado pelos irmãos, jogado em um poço e vendido como escravo. O Salmo de número 105, versos 17 e 18, mencionam este episódio. No verso 18, diz que José foi acorrentado. Colocaram uma coleira em José e o levaram para o Egito. E aí, após tudo isso, Deus honra José. E aí o Salmo, o mesmo Salmo 105, que nos conta, essa história diz que o rei mandou soltá-lo e o dominador dos povos o pôs em liberdade e constituiu o senhor e administrador de tudo o que ele possuía. Queridos, quando José estava na cadeia, quando José estava no poço, quando José foi acusado pela esposa de Potifar, ele não imaginava que Deus estava transformando as tragédias da sua vida em oportunidade de livramento, em oportunidade de salvar sua família. As lutas, todas elas, que José enfrentou, eram oportunidades que Deus estava dando a ele de abençoar a sua família. Nossa visão é muito curta da vida. e nossa visão é muito curta da circunstância da vida. Nós somos limitados. Nós não compreendemos muito bem a vontade de Deus, aonde Deus quer chegar. Nós temos uma visão míope e muitas vezes nos perguntamos por que nós estamos passando por tudo isso. Por que estamos enfrentando as tragédias da vida? Por que enfrentamos a tribulação, a luta, o desespero, o desemprego, a doença, a crise espiritual, a crise no relacionamento conjugal e tantas outras coisas que abatem a nossa alma? Muitas vezes nós não entendemos. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus está no controle de todas as coisas. Você não está no controle de tudo, mas Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está governando a nossa vida. E nós aprendemos nesta manhã com José que mesmo não entendendo tudo, não entendendo todas as coisas, as misérias, as tragédias, as lutas que passamos são oportunidades para Deus atuar e agir. No capítulo 50, verso de número 20, nos diz a Bíblia que José diz aos seus irmãos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus o transformou em bem para livrar como vedes agora, para dar vitória, para matar a fome da minha família. Através de José, Deus livrou Israel de perecer. E Deus também usou José para guardar, livrar a tribo de Judá. Da tribo de Judá viria Davi, de Davi viria Jesus, o nosso salvador. Deus estava usando José. As circunstâncias adversas, toda a tribulação que ele passou, Deus estava usando. Eu quero dizer para você que está enfrentando uma luta muito grande e enfrenta terríveis dilemas na sua vida. A Bíblia diz em Romanos 8, verso de número 28, que todas as coisas, mas todas mesmas, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E não para aí, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, sejam coisas boas, porque quando nós citamos esse versículo, nós pensamos apenas em coisas boas. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que todas as coisas, todas mesmas, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus usa as adversidades da nossa vida, as tristezas, as lutas, o choro, para nos abençoar de alguma forma e muitas vezes misteriosa que nós não compreendemos. Mas, eu gostaria de falar da segunda coisa que é importante para nós, falar do valor do perdão. Do valor do perdão. Está aí no verso, os versos de número 11 e a 14, a Bíblia nos mostra que sobreveio uma grande fome na terra. Nessa época, José já era governador do grande Egito, o maior império do mundo. Diz assim o texto, sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e os nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de faraó a família de José. Então, José mandou chamar Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Como governador do Egito, José elaborou um audacioso plano por conta da fome que ele havia profetizado. Sete anos de bonância e depois sete anos de muita fome. Nos primeiros sete anos de fartura, José recolheu todo o trigo que foi necessário e a Bíblia nos diz que eles recolheram tanto trigo que eles perderam a conta. Quando começou a grande recessão mundial naqueles dias, não apenas o Egito precisou de mantimento, mas o mundo inteiro. Gênesis 41, verso 56, diz que havia fome em toda a terra do Egito, mas em todo o mundo. Aí José abriu os celeiros e vendeu alimento para os egípcios e vendeu alimento para as outras nações. Mas aquela fome, como eu disse, assolou o mundo inteiro. No capítulo 42, de Gênesis, nos diz que quando Jacó, sem saber que o seu filho estava vivo e era governador do Egito, manda seus filhos ao Egito para comprar alimento. O problema não era o dinheiro, o problema era a falta de alimento para comprar mantimento. Lá no Egito, José os reconhece, José reconheceu seus irmãos e para obter mais dele, os acusa de serem espiões, os prende por três dias e após isso, José quer ver os seus irmãos e principalmente seu irmão mais novo, Benjamin, e obriga seus irmãos a deixarem Simeão preso enquanto eles vão buscar Benjamin, que era o seu irmão por parte de pai e de mãe. E aí, queridos, os filhos de Jacó regressam para o Egito e José arruma ali outra estratégia para segurar os seus irmãos, diz o capítulo 44 de Gênesis, só que depois José não suporta mais e ele revela aos seus irmãos a sua identidade em Gênesis 45 e o que que acontece? Jacó e toda a sua família desceram para o Egito e foram morar na terra de Gozem no Egito. É interessante que o povo de Deus estava longe da terra de Canaã, estava longe da terra da promessa, mas estavam sustentados por José, cuidados por José, diz Atos capítulo 7 verso de número 14. Quando eu olho para essa história, quando nós lemos essa história, nós percebemos, queridos, o valor do perdão porque José poderia se vingar dos seus irmãos, era hora de dar o troco aos seus irmãos, mas ele não faz, pelo contrário, ele sustenta toda a sua família, ele mata a fome das famílias dos seus irmãos. Quando Deus transforma as tragédias da nossa vida, é uma oportunidade de perdoar, é uma oportunidade para exercer o perdão. Aí nós vemos o valor do perdão. A Bíblia nos diz em provérbios, me permita ler para você, capítulo 25, versos 21 e 22, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. A Bíblia nos diz em 2 Reis, capítulo 6, versos 20 a 26, que o profeta Eliseu, após Deus cegar todo o exército da Síria, pediu para que fizesse um grande banquete aos inimigos. Eles comeram, se fartaram, e a Bíblia diz que nunca mais houve guerra naquele período entre a Síria e Israel. O profeta manda alimentar os seus inimigos. Nós aprendemos sobre o valor do perdão. Eu quero ilustrar com a história de Nelson Mandela. Ele passou 27 anos na prisão, como nós sabemos, e ele escolheu não permitir que o desejo de vingança tomasse conta da sua vida e do seu coração. Quando ele assumiu a presidência, nos diz a história que ele convidou os dois carcereiros, um para se assentar à sua direita, outro para se assentar à sua esquerda. Ele passou 18 anos em uma solitária. E lembre-se que o Nelson Mandela, ele media 1,60 m de altura, e ele ficou ali, ele tinha 1,90 m de altura, e ele ficou em uma cela de 1,60 m. E ele foi capaz de perdoar os seus algozes, capaz de perdoar os seus inimigos. Ele comeu com eles. Deus usa as adversidades, as lutas, as tribulações para operar, para trabalhar. E uma das coisas que Deus permite que haja é o perdão, o valor do perdão. Então, nós aprendemos duas coisas nesta manhã. Deus usa circunstâncias adversas da nossa vida ao nosso favor. Em segundo lugar, quando isso acontece, é uma oportunidade para exercermos o perdão. Talvez você está chateado, chateada, triste com alguém, mas essa pessoa te fez tão mal, você se sente tão prejudicada, mas saiba que é Deus te dando a oportunidade para perdoar, para liberar perdão. e entenda que tudo que está acontecendo e que aconteceu na sua vida de ruim, as coisas ruins da vida, todas elas são instrumentos para Deus usar. Deus transforma tragédias em oportunidades. Para nós, seres humanos, finitos e pequenos, tudo parece ruim, mas para Deus não. Ele tem um propósito maravilhoso e grandioso. Nós somos seres contingentes, pequenos, não compreendemos muito bem a história, não compreendemos o nosso destino, não damos conta de toda a realidade, não sabemos porque algumas coisas estão acontecendo, nem sequer sabemos por que esse vírus veio agora ao mundo, por que, o que Deus está querendo com a humanidade, conosco, mas uma coisa é certa, Deus está usando tudo isto como grandes oportunidades. o Covid-19 é uma oportunidade, oportunidade para amar mais, para cuidar mais, para orar mais, para entregarmos mais nossas vidas ao Senhor, Jesus, nosso Salvador. Que Deus abençoe, nós vamos orar, estamos finalizando, nós temos aqui algumas mensagens, né, quero mandar um grande abraço para a minha tia a Cleide, lá de lindo horizonte, cidade maravilhosa, a nossa querida Ana Angé. Delva, também, salve os irmãos aqui, Geisa, bom dia, Geisa também, que Deus te dê graça, o Pedro, Deus também te dê graça, o Luiz aqui, graça e paz, a Cristine, ela pede oração, aqui por todos os governantes, amém. Então, nós vamos nesse instante orar, vamos falar com Deus nesses últimos minutos que temos, ore ao Senhor, da sua casa, aonde você estiver, vamos falar com Deus? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir Tua palavra, obrigado porque o Senhor transforma as lutas da nossa vida em oportunidade, Senhor. por isso que a Tua palavra nos diz, Pai, que o choro pode durar uma noite e a alegria vem ao amanhecer, porque é no amanhecer que nós percebemos o Senhor agindo, trabalhando, cuidando de nós. Pai, abençoe esses meus irmãos, seus pedidos de oração, nós colocamos os nossos governantes em Tuas santas mãos, te apresentamos, Senhor, nossas igrejas, nossos pastores, nossas famílias, Senhor, nossos amigos, ó Deus amado, que o Senhor possa realizar grandes coisas. Estamos vivendo um período de medo, de inconstâncias, Senhor, de tantas outras coisas, mas sabemos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco durante este final de semana, cuide de nós, cuide de cada um de nós, Senhor, cuide do nosso coração também, Senhor. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Querido, Deus o abençoe, Deus o abençoe a sua vida, na próxima sexta-feira estaremos aqui de volta para falar da palavra de Deus para você, mas lembrando, nossa TV Pinheiros aí fica 24 horas com mensagens, pregações, coisas maravilhosas e de segunda a sexta nós temos o Vida Devocional às 9h30 da manhã. Fique ligadinho aí conosco, que Deus o abençoe. Um grande abraço. Tchau.